Maria de Nazaré, Maria me cativou Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou Nós dois me exorbares, venho a dançar E sempre em segredo me vejo a rezar E o meu coração se pode aguentar Pra vez de me de Nazaré E vida de Deus, amor me escolheu Pra mãe de Jesus e por filho de Deus Maria que o povo inteiro exigeu Senhora, irmã do céu, igreja Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria